o cara do youtube deixando mais um vídeo para ser de minecraft eu sei que eu ainda não estou no terceiro minecraft mas eu vou estar agora galera então galera a gente vamos começar hoje o nosso vídeo de minecraft a primeira vez que eu estou fazendo aqui galera não tem ninguém para brincar comigo não escute conte aqui é protegente muito até deixou alguns amigos mas eu estava de cachorro aí eles não vão entrar nesse mapa então galera descobri um erro eu vou ter que dar uma pausada aqui galera voltei aqui abaixei o mapa para não enxugarem para a gente eita caramba eu não gosto do criativo claro que eu não vou trapecer nem nessa partida eu vou no criativo não a gente tem que abrir aqui na última versão se vocês quiserem só vou fazer um negócio se vocês quiserem chocarem comigo só eu vou apagar essa versão e fazer um negócio aqui na minha casa galera se lembrando que isso galera eu acho que não é uma alafonca dessas a bingo não a bingo a bingo a bingo a bingo não tem nada para você aí não tem nada para você aí não tem nada para você aí já aprendeu a estar na cunha de bateria? ainda não galera ah peguei o jeito galera era essa daqui então o que que é uma areia galera lembrando que não sei que ele tá aqui tem outro então vou tentar que por aqui eu acho que os de terra galera uma parte eu achei somente essa parte aqui o outro bloco chato o que é o psíquio o psíquio o galerinha um é aqui outro aqui né assim agora aqui achei aqui 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 tchau tô quase no final aqui que por isso aqui e aí e aí Uma arma. Não, ai galera, todas as minhas coisas estão calorias, estão faltando crédito. Eu vou voltar no criativo, pelo amor de Deus. Eu vou morrer onde? Ali na queda. Na queda. O programa é tudo pirata. É tudo pirata. Não, eu vou morrer aqui. Não, galera, daqui eu sei que esse vídeo foi meio grudão. Vou aproveitar e vou entrar no port... Caramba, tá bocado, galera. Olha ali o pouco da internet. Não, galera. Então... Take a chance, like e tchau. Beijinhos e te amo.